Chegou com muita vontade de entrar na avenida, eles estão muito empolgados, o pessoal bastante ansioso e é incrível o respeito que eles têm pela presidente da escola, a Zilá, que a família dela é toda envolvida ela é uma das fundadoras junto com o marido. Quanto tempo de escola já, Zilá? 51. E os filhos todos envolvidos aí na escola? Vamos botar pra fora essa emoção. Vamos catar esse salmo. E me diz uma coisa, qual é a emoção de trabalhar o ano inteiro e nesse momento trazer a escola? Eu vejo que tem um respeito muito grande dos integrantes por ti, né? É, e aí tá tudo se vendo, a pressão se foi, né? A emoção que eu tô sentindo. Eu queria que falasse um pouco também sobre a influência do Reinaldo Oliver, né? Que traz um pouco do carnaval do Rio de Janeiro aqui pra Copacabana, né? Ah, tem sido de grande valia pra nós, ele nos trouxe muita coisa de lá pra cá. A gente aprendeu com ele. E como é que foi o envolvimento da comunidade nesse ano pro carnaval de 2013? Muito bom. Muito obrigado, Zilá. Bom carnaval pra ti. Ao lado da Jusciane, que é presidente da Udesca, que cuida dos destaques do Carnaval de Porto Alegre, a União dos Destaques do Carnaval de Porto Alegre. Jusciane, que avaliação tu faz nesse último dia de carnaval dos destaques que passaram por aqui nos quatro dias? Sem dúvida, é um prazer estar falando, né? No microfone da TVE. Eu acho que pra nós, apesar de sexta-feira o tempo atrapalhar muito os destaques, mas estão todos de parabéns, todos lindos, né? Se puxaram, dançaram com alegria. Dependendo, sabendo dos problemas que as escolas estavam enfrentando financeiramente, os destaques estavam lindos. E o carnaval é isso, né? Não adianta. A gente faz com um pouquinho, a gente faz toda essa maravilha que é o nosso carnaval. Bom, e a Jusciane é uma das personalidades do carnaval que tá aqui aí pra desfilar na Copacabana. Tem muita gente de outras escolas aqui. Apesar de trabalhar bastante, dá pra brincar um pouquinho o carnaval também? Com certeza, apesar de a gente ter o Troféu Udesca em parceria com uma rádio, né? A gente ainda sai na Leopoldina, ainda ajuda os outros destaques do carnaval. Ainda vem curtir aqui com a Copacabana. Bom desfile então pra vocês. Obrigado e boa transmissão pra vocês também. Muito obrigada. É contigo, Nilton. Eu tô com um nenê que é filho da Zilá, né? Já tá na escola aí desde criança, já no útero, já acompanhava a escola. Me diz uma coisa, nenê, quantos intimistas dessa bateria? A gente tá hoje com 110 cabeças. E me diz uma coisa, vocês têm o Reinaldo Oliver contribuindo pra escola de vocês, que é do Rio de Janeiro. Isso tá refletindo também no arranjo da bateria? Com certeza. Tudo, todos eles e todos aqueles que nos ajudaram, foi os que nos ajudaram justamente a plantar o que a gente veio colher hoje. Se a gente fez a lição de casa, a prova vai sair aqui hoje. E qual é o momento da bateria que o público e quem tá assistindo em casa não pode perder, nenê? Ah, eu acho que vai ser na hora em que ela vai ter uma baixadinha, entendeu? Vai ter uma paradinha também, que é o que deixa o pessoal, leva o pessoal a delírio. Então isso não pode faltar. Eu espero que surta o efeito. Nenê, bom carnaval. Eu espero que dê tudo certo aí. Nenê, bom carnaval. Meu coração, você é só o meu coração, coração. Coração. Pula o alvo, só tem uma cara. Isso sim. É a palavra do amor de Jesus. Alegria, alegria! Viu o seu céu! Viu o seu céu! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, no final, é uma defesa à nossa Coreça Amatônica. E aí, a gente vê aí a comissão de frente de Copacabana. A comissão que já mostra uma evolução bem animada aqui na avenida. A Copacabana aqui representa a comunidade da Vila Bom Jesus. É a amostra, o potencial que a Copacabana atingiu em 2013. O carro traz um telão de LED também. A gente viu, primeiro eu fiquei olhando, parecia um efeito de água, mas na verdade é um telão de LED que tem na frente do carro. Depois a gente vai conseguir enxergar mais detalhadamente. Eu vou fazer uma provocação aqui. Será que é o dedo carioca na Copacabana? Eu não creio que seja somente isso, eu acho que... Também tem paretinho, tem carioca, tem caosco, tudo. Tem toda, tem, é. Existe uma integração grande de profissionais. Mas quem preside a escola quem administra é daqui, né? Então eu acho que é a vontade de quem é daqui de ver essa escola campeã. Eu acho que é uma... Dá pra lhe dizer que o grupo especial precisa de escolas fortes e dos grupos intermediários. E auxiliar Copacabana, que vem com auxílio parece que basta. Há vários carnavalescos que querem brincar o carnaval, mas também querem ver o nosso carnaval grande e potente. Apoiadores do Inferno da Zona Norte também, o Sandro Ferraz e o filho dele, James Ferraz. O Sandro Ferraz que é o intérprete do Inferno da Zona Norte, também está colaborando com a escola. O James, a gente viu nas imagens, quando eles estavam na concentração ainda, ele atrasa a escola ali, dando um apoio para a harmonia de cordas. Carnaval e acesso. Aí está Slaini e o filho do Sula. Isso. Eles que são o primeiro casal... Primeiro casal de pensar a porta-bandeira. Esse menino está no crescer, assim, ó, meteórico. Aqui, sim, é uma porta-bandeira renomada. Não com a bandeira. Ela estava representando a tradição da Uja do Estandarte, na Imperatrizão Maldinense, nos últimos três carnavais. E o Jula deve estar contente de ter um sucessor à altura do talento do pai, né? A continuidade do carnaval é isso, né? O pai é um grande mestre de sala e o filho está na linha do pai. Isso é muito importante para nós caras. E o trabalho de concepção das fantasias também tem colaboração dos cariocas, né? Foi o Fran Sérgio, que ele trabalha no ateliê da Beja-Flor, e ele trabalhou na concepção, não na confecção, na concepção das fantasias. Aí está o pessoal das cuítas da Restinga, né, Ricardo? É, representando aí o grande líder das cuítas da Restinga. Isso é muito importante, essa integração muito especial e grupo de acertos. E a bateria da Copacabana? Bateria estandarte de ouro da Copacabana. O samba da Copacabana. A alegria do componente com a escola. Esse é o resultado de um trabalho sério, quando consegue contagiar o componente, o componente que chega, se enxerga isso na avenida, vê esse resultado de barracão, não tem como não se empolgar, acreditar, levar a escola para frente, tu está desfilando com sentimentos de, poxa, eu estou desfilando para uma escola, não me ama. A fita de campeão está aí, ó. Olha, a noite está começando, mas a campeã, quem sabe, está pensando agora na Avenida. A Restinga, dentro da Copacabana. Esse desfile poderia ter ocorrido na sexta-feira ou no sábado de grupo especial tranquilamente. E o interessante é que está no grupo de acesso. Claro, sem querer desmerecer o trabalho das outras escolas, porque realmente a gente sabe da dificuldade que é colocar o Carnaval na avenida, com a verba que as escolas do grupo de acesso, do grupo intermediário, a recebem. O bom seria que todas tivessem o apoio que a Copacabana tem. Está bem. É um Carnaval maravilhoso. Claro, mas pelo menos é um apoio que a gente está vendo o resultado, né? Isso é o que satisfaz. Além disso, pode criar um exemplo a ser seguido, né? A torcida faz a diferença. Ajuda. É que nem o futebol. É o décimo quarto elemento para ir para cima. Tem toda aquela seara. E agora a torcida faz. Faz a diferença. Mar. É o mar entrando na Avenida. Realíssimo. Eu aproveitei antes também para conversar com alguns destaques que já passaram pela Avenida para saber se a chuva tinha atrapalhado os primeiros desfiles e não. O pessoal se foi tranquilo na questão da pista, né? A escorregadia não está escorregando. Isso não foi problema. É mais a questão do peso mesmo, das fantasias que atrapalhou as primeiras escolas. Olha lá, olha lá, olha lá. A gente viu, inclusive, pelas imagens que a gente enxerga daqui, também nós vimos a mobilização do horário da concentração. As escolas tentam se armando. Agora já estava armada há algum tempo. Isso demonstra o compromisso da concentração realmente para entrar na Avenida. E uma escola do grupo de acerto, utilizando o Padre Noel de LED, com alegoria, é uma qualidade ímpar do Carnaval de Porto Alegre. Eu nem sei se eu fui empolgada demais, mas eu até diria que Copacabana estaria no desfile das campeãs do grupo especial, entre as seis primeiras colocadas. O grande campeonista conteu com a sua bela fantasia. A apresentação do casal já está aqui em frente. Ao lado da nossa galinha. A gente vê aí o casal de Mestre Salle Porta Bandeira. O primor da fantasia daqui... Muito bonito. É importante falar que a fantasia do casal de Mestre Salle Porta Bandeira entra no quesito de avaliação do casal, não entra no quesito fantasia do restante da escola. É avaliado separadamente. Mas, Alice... Alice Zé Cartola, babá... Olha o problema? O espelhador dela está caindo. Ah, eu não percebi, olhei para saia. Ah... Então, vamos desviar um pouquinho, olhar e olhar para os organizadores do desenho. Meu olho é clínico. Olha, eu vou te confessar que eu achei que você... Não, está caindo. Eu achei que era para... É um efeito assim de lua. Não sei. Mas não prejudicou a imagem. Não prejudicou. É que para mim é uma lua. Eu achei que o espelhador dela fosse uma lua. Porque como ele está de amarelo, ele é o sol e ele é a lua. Pode ser, mas presta atenção. Ah, te peguei, hein? Pode ser. Pode ser, mas presta atenção. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe do destino. A gente está olhando a sala, mas podemos olhar a organização da escola. Temos interesse que estão na avenida, do lado de fora, organizando essa sala. E a Copacabana está muito bem. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. A Copacabana foi feliz até na troca do enredo. Porque na verdade seria outro enredo que também seria maravilhoso, mas seria um desafio maior para desenvolver. Porque a Copacabana, em junho do ano passado, havia anunciado uma homenagem ao grande Carlos Medina. Seria um enredo excepcional. Mas talvez seria muito mais difícil desenvolver para fazer esse desfile que a gente está vendo agora. A emoção da componente. É muito bom e muito importante para a evolução do Caravó para a Copacabana. E aí está a bateria para o Pasacabana. Chegando aqui no Cazulo para o recuo. Venha مpede! 1. 2. 4. 2. 2. 2. 2. 1. 1. ľa-2. Música Papá, como foi o recuo da escola? Olha, a bateria é irreversível, dá para perceber que ela está ensaiada com preocupação de buscar a qualidade do ensaio. Música O apoio de várias jogadoras, de várias entidades, apoiando a Copacabana, apoiando o S&P. Música Babá, a Copa veio para arrasar. Música Olha o Bira aí, catavalesco também. Música 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 A velha guarda na Copacabana, a composta por vários amigos da Copacabana estaria apto a estar no grupo especial. Eu repito, para mim, Copacabana estivesse desfilada no grupo especial e estaria entre as primeiras três colocadas que voltam para nós campeãs do grupo especial. Então vamos mudar o regulamento? É, sinceramente, mereceria. Para não dizer que não aconteceu nada com a Copacabana, me disseram agora que uma das meninas que estiraria, acho que como mundo da harmonia, não pôde entrar porque a fantasia dela sumiu no barracão. Ela deixou a fantasia, deu uma saída quando voltou, havia desaparecido e ela acabou não entrando. Ela quase veio de calcinha e um sutiã de paetê, mas acho que acabou desistindo. Pulsante, papai, é um samba que mexe com o corpo. O importante é que o trabalho da Copacabana, que é o da Copacabana, que é o da Copacabana. E a bateria do Copacabana está encerrando o desfile da escola, fechando essa apresentação que, até o momento, parece que dá o título. A Copacabana, como campeã do grupo da SESA, pelos camarotes oficiais, agora ela entra no terceiro setor, se encaminhando, então, para o encerramento do desfile. E mexendo com a arquipancada? A arquipancada é cheia, só aguardando a passagem da bateria, que é o momento que mais levanta o público. É um samba de faixa assimilação, né? Mesmo quem nunca escutou, já está cantando o refrão junto com a escola. E, além disso, tratando de um tema tão importante para todo mundo, que é a Amazônia. Mesmo indo lá atrás, trazendo as regras, ela tem como fundo uma preocupação com a ecologia, com aquela importante região do Paraná. Foi um enredo muito feliz, uma abordagem muito feliz na temática, porque, na verdade, mesmo, vendo as crianças da Amazônia, já vimos diversas vezes na avenida e caramás do país inteiro. Mas a Copacabana prometeu que viria com uma abordagem diferente a respeito desse enredo e realmente veio. Ela fez um desfile surpreendente, não ficou com cara de, eu já vi isso. E você pode seguir a nossa programação do Carnaval 2013 através das redes sociais. E você pode seguir a nossa programação do Carnaval 2013 pelo Facebook.